Versão máquinas industriais para lavanderia, você quer montar uma lavanderia ou tem um hotel, uma pousada, casa de repouso, aquele lugar certo para você comprar. Edu, vamos falar da promoção? Promoção para hoje. Temos esse secador de 27kg com cesto inox, todo automatizado e a pronta entrega. Valor promocional de R$ 23.900 e eu estudo a sua máquina usada na troca. Que maravilha! E eles atendem todo o Brasil. Outra opção aqui de secadora. Modelinho um pouquinho menor, capacidade 15kg, aquecimento a gás também todo automatizado. Valor promocional R$ 11.900 e você pode parcelar com entrada ou sem entrada em até 12 vezes nos cartões. E não é só a secadora não, tem outros produtos na Versan. Isso aí! Temos lavadoras horizontais, temos centrificas fixas e pendulares e também calandras de passagens de diversas marcas e modelos. E para entrar em contato com a Versan é muito fácil. Vamos lá Edu! DVD 11 980 35 69 22 ou você pode acessar nosso site versanmaquinas.com.br E também o QR Code na tela. Então tá, precisamos da lavanderia ou precisa para o seu hotel, pousada, casa de repouso, sempre só tem um nome, Versan. E aí E aí E aí